Aliás, falar no Bruno Piscinato, ele vem agora trazendo uma conquista do Corinthians, que você já destacou, a gente já destacou no programa, né? Corinthians, há poucos dias, foi campeão da Taça Libertadores América. Vamos ver como é que foi essa conquista do Timão. Se no time masculino a fase corintiana não é boa, com sete jogos sem vencer. No feminino é exatamente o contrário, tanto que a todo momento elas são exaltadas pela torcida. Aqui rola umas piadinhas, bota as minas pra jogar no lugar. No Corinthians, amigão, tem que respeitar as minas. Aqui, ó, respeito as minas. Respeitar as bicampeãs da América. Na Libertadores Feminina, o Corinthians fez uma final brazuca contra a Ferroviária de Araraquara e venceu por 2 a 0. Uma revanche depois da derrota nos pênaltis no Campeonato Brasileiro. A gente estava entalada, não deu a saber se saiu. Óbvio que estava engasgado, né? Uma situação de ter perdido o título, como foi com dois empates. E ela estava no banco, a gente comentou, né? Nilson, vai entrar e você vai fazer o gol. A gente falou antes. Aí ela entrou e fez o gol, ela não sabia nem o que fazer na comemoração. Agora, no Salão de Troféus Corintiano, é assim, ó. Além da taça conquistada em 2012 pelos homens, tem essas outras duas, das minas. Quem tem mais, manda mais. Mas quem tem uma Libertadores, vocês têm duas agora. A gente só quer que respeite as minas. Respeito e quem sabe um pouquinho mais de apoio, né? No desembarque das Campeãs das Américas. Não teve festa, nem desfile em carro aberto. O futebol feminino ganhou mais visibilidade nos últimos anos. Mas ainda existe um abismo de diferença com o masculino. Fiquei sabendo que é igual também a questão de bicho, né? Premiação. Ah, claro. Tem muito que evoluir ainda. A galera tem muito que olhar pro futebol feminino. Pra se ter uma ideia, o Corinthians feminino ganhou 85 mil dólares pela conquista da Libertadores. Enquanto isso, Flamengo ou River Plate da Argentina, 12 milhões de dólares. 141 vezes mais. Será que não dava pra ser um pouco mais distribuído isso aí? Trabalho igual, né? Mas tá muito longe ainda de ser. Mas essa é a nossa luta. Longe mais a gente sonha. A nossa luta é essa. É a igualdade no futebol. Enquanto isso não acontece, as minas corintianas seguem fazendo bonito. Mais do que a Libertadores da América, esse time conseguiu o recorde mundial de vitórias consecutivas. E já estão há muito tempo sem perder. Vocês lembram? 43 jogos. 43 jogos sem derrotas nos 90 minutos. Qual que é o segredo desse Corinthians? Acho que o nome, assim, perfeito seria o trabalho, né? E até onde vai? 43 e contando? Vamos nessa, vamos indo. Indo pra próxima decisão. Não deu tempo nem de comemorar muito. A gente comemorou. Um dia. Falei pra ela. Comemoramos um dia, tivemos um dia de férias. Essa é a parte ruim de quem só ganha. O time ganha, ganha, ganha. Vai chegando em final, final, final. Ganhou a Libertadores, já chegou e já tem compromisso. Já tem compromisso. Dois dias pra trabalhar praticamente. Chegamos de viagem, viagem cansativa. Aí tem um negócio de fuso horário ainda um pouco. A gente não tá ainda dormindo direito. Mas o foco total já tá no Paulista. Final do Campeonato Paulista. Um majestoso, como é chamado o clássico Corinthians e São Paulo. Só que dessa vez vai ter que fazer uma adaptação no nome, né? É majestosas agora. É, majestosas. É, majestosas. Dois jogos em grandes palcos. Como vai ser no Morumbi e na arena, então isso tá dando uma repercussão muito grande pro futebol feminino. A zagueira Érica e a lateral Tamires têm uma grande amiga do lado tricolor. Companheiras de seleção brasileira, as duas terão que marcar Cristiane, a maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos. Isso entre homens e mulheres. Como é que vai ser enfrentar a Cris? Cristiane, nada de... É, pelo amor de Deus. Nada com essa canhota aí, não. Peraí, peraí. Confronto de amigos no gramado e na área técnica também. Por falar em técnicos de Corinthians e São Paulo, tem um tal de piscinato do outro lado. Límpana não. Não vou ter esse carinha, não. Esse carinha, ele é irmão do técnico do São Paulo. Fui desmascarado. Tô falando pouco, entendeu? Mas o que pouca gente sabe é que os dois são amigos e já trabalharam juntos, inclusive. É um amigo, é um profissional que eu acreditei nele no começo, no Centro Olímpico. A prova tá aqui, ó. Quando o Arthur era técnico do Centro Olímpico, o meu irmão, o Lucas Piscinato, fazia parte da comissão dele. Quem jogar melhor tem que ganhar, entendeu? Agora, eu tô pronto. Eu sei que ele também tem muita coisa lá, mas eu tô pronto. Brincadeiras à parte, boa sorte pro Arthur, boa sorte pro meu irmão e para as meninas de São Paulo e Corinthians. No fim, que vença o futebol feminino.